Segundo a polícia militar comandada pelo Major Hugo, o quarteto havia invadido uma residência onde estavam quatro mulheres. Os criminosos agenderam e roubaram uma motosserra, um motor para embarcações do tipo Rabeta, três aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. Após o crime, os bandidos teriam realizado uma festa em uma embarcação no rio Tucupi, próximo ao local do crime. A polícia militar foi acionada e chegou até o local. Houve confronto e um dos acusados, Rony Elso, foi atingido, porém não resistiu e morreu. O seu irmão foi preso. O outro acusado, de nome Daílso, conseguiu fugir para a mata. Possivelmente foi atingido no tiroteio. Logo depois, ele foi encontrado morto pelos policiais. Bem, nós fizemos, antes de ontem, tivemos a denúncia de que havia uma quadrilha operando na região daqui de Breves, do Bom Jardim. E através de indiligências encontradas na época, antes de ontem, nós constatamos a velocidade dos fatos e fomos recebidos a bala, com disparo de arma de fogo. Na refrega, um dos envolvidos foi atingido e evoluiu a óbito no deslocamento até Breves. Conseguimos prender um outro membro, um integrante, e esse rapaz agora, que está sendo apresentado, ele conseguiu fugir. Ele se evadiu até a mata e viemos embora. No momento em que os ribeirinhos da localidade, eles conseguiram cercá-lo e contê-lo. Inclusive, mandaram as informações até nós, aqui em Breves, o qual partimos em deslocamento até a localidade, para podermos prendê-lo e conduzi-lo até o distrito de Breves. Ocorre que, no meio entre a nossa viagem e até a comunidade, ele conseguiu se desvencilhar dos ribeirinhos. E um deles, que não se sabe quem foi, conseguiu, no momento em que ele partiu para cima, ele deflagrou um tiro de uma espingarda e ele evoluiu a óbito. Qual a participação dele nesses crimes que aconteceu aí recentemente? Bem, ele era um dos membros integrantes da quadrilha, que fazia toda sorte de ilícitos na região. Inclusive, eles vitimaram uma senhora e mais três jovens. Roubaram a casa dela, a ribeirinha também, moradora na região rural. Tentou estuprar uma das suas filhas. Deflagrou também um disparo de arma de fogo e um outro morador da região e estavam cometendo toda sorte de crimes lá, invasão. Eles estavam tentando coagir os ribeirinhos populares lá, nessa região lá do Bom Jardim. Assim como assaltos e violência, violência física. Ainda tem pessoas para serem capturadas? Bem, essa modalidade de crime na nossa região, infelizmente, ela é constante. São os piratas, os ratos d'água. Mas nós contamos com o apoio da população, a população ribeirinha. Nós estamos fazendo as incursões ininterruptas. O nosso CPR-12, a comando do Coronel Derley, assim como o nosso comandante do 9º Batalhão, eles têm dado todo o apoio necessário para que nós conseguirmos conter o avanço da criminalidade e dessa modalidade de pirataria na nossa região. Quanto a essa questão da arma que foi também apresentada? Bem, essa arma que ela está sendo apresentada, era a arma que ele portava no assalto, anteontem, no assalto que ocorreria, juntamente com os outros membros participantes da quadrilha dele. As vítimas foram conduzidas a breves e apresentadas na Sudepol para os procedimentos necessários. Os objetos do roubo foram devolvidos aos respectivos donos. Obrigado. 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 Obrigado.